Aprender inglês. Aprender inglês. Learn English. Learn English. Aula 114. Verde fechar. Aula 114. Verde fechar. Class 114. Verde to close. Class 114. Verde to close. Present. Eu fecho. I close it. Tu fechas. You close. Ele fecha. E closes. Nós fechamos. We close. Vós fechais. You close. Eles fecham. They close. Present continuous. Eu estou fechando. I'm closing. Tu estás fechando. You are closing. Ele está fechando. E is closing. Nós estamos fechando. We are closing. Vós estáis fechando. You are closing. Eles estão fechando. They are closing. Simple past. Eu fechava. Eu fechei. I close it. Tu fechavas. Tu fechaste. You close it. Ele fechava. Ele fechou. E close it. Nós fechámos. Nós fechámos. We close it. Vós fecháveis. Vós fechaste. You close it. Eles fechavam. Eles fecharam. They close it. Vós continue-se. Eu estava fechando. I was closing. Tu estavas fechando. You are closing. Ele estava fechando. E was closing. Nós estávamos fechando. We were closing. Vós estáveis fechando. You were closing. Eles estavam fechando. They were closing. Future. Eu fecharei. I will close. Tu fecharás. You will close. Ele fechará. E will close. Nós fecharemos. We will close. Vós fechareis. You will close. Eles fecharão. They will close. Condicional. Eu fecharia. I will close. Tu fecharias. E will close. Ele fecharia. E will close. Nós fecharíamos. We will close. Vós fechariais. E will close. Eles fechariam. E will close. Fim.